Mano, por isso que eu gosto da Uraraka, ela foi aquela que puxou o bonde pra ir atrás do Deku Da, que não importa se ele não quer vir, a Uraraka vai levar ele de qualquer jeito. O que é isso? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Mas tudo bem. Mas tudo bem, tudo bem. Híron... A academia... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim.